A guarnição da Polícia Militar do nosso município foi acionada na manhã desta sexta-feira informando de que uma residência localizada na Avenida 7 de Setembro do nosso município havia sido invadida por um suspeito. De imediato, a guarnição de serviço realizou um cerco policial próximo à residência e tiveram sucesso. Logo, localizaram o suspeito nas imediações. O mesmo já é uma figura conhecida no meio policial por diversos furtos aqui em nosso município. Com ele, foi encontrado um alicate, brocas de furadeira e uma arma branca, uma faca. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do nosso município para as providências cabíveis.